Um barqueiro foi assassinado durante uma suposta fuga da Polícia Militar de Meio Ambiente. O assassinato de Valdeci de Jesus, de 38 anos, foi registrado em Jequitionha. Duas pessoas suspeitas do crime foram presas. O Fantoni Pesso está chegando para explicar isso aí, Fantoni. Estaria fugindo da Polícia de Meio Ambiente? Não entendi bem essa parte. Você vai contar para a gente? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, o barqueiro, juntamente com a família e mais um amigo, almoçavam quando duas pessoas chegaram rapidamente e disseram que fugiam de uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente porque estavam com armas e possivelmente estavam fazendo uma caça. Então, para que eles fugissem da polícia, eles precisavam atravessar o rio Jequitionha. Então, o barqueiro saiu da mesa onde almoçava com a família e foi em direção ao barco, o Valdeci de Jesus, de 38 anos. E ao se aproximar da embarcação, um dos homens, que estava com uma espingarda, efetou pelo menos três disparos com a arma nas costas do Valdeci, que morreu no local. Em seguida, os dois suspeitos fugiram e a família ficou em desespero e acionou a Polícia Militar, que chegou ao local, fez os levantamentos, recebeu as informações e, a partir daí, conforme você sempre diz, as características do cidadão. O detalhe é que eles estavam encapuzados. Eu também estou curioso para saber esse detalhe. por que pessoas que estavam em fuga da Polícia de Meio Ambiente estavam encapuzadas, atiraram no Valdeci. No relatório inicial, inicialmente, a polícia não identificou a motivação do crime, mas os dois suspeitos foram localizados, sempre por conta daquelas características físicas que você sempre fala, Anicomedes. E aí a polícia conseguiu chegar aos dois suspeitos, que foram levados para a delegacia, deixados à disposição. Nós vamos fazer o contato com a polícia de Jequitinhonha para saber por que o barqueiro foi assassinado. E essa história que estavam fugindo da Polícia de Meio Ambiente, então eles tinham sido abordados, tinham sido visualizados, essa história precisa ser melhor esclarecida, Anicomedes. Sim, e cada detalhe aí, né, uma conversa, aquele diálogo entre o delegado, né, os investigadores e as pessoas presas, essa dupla no caso, qualquer detalhe ali já vai ensejando novas perguntas, e daí vai chegando à verdade, né, a aproximação da verdade sobre esse fato. Vamos acompanhar de perto, né, como você disse, estamos curiosos para saber, mas não só curiosos, mas também para saber, né, o que leva essa dupla a ceifar a vida de uma pessoa dessa forma. E covardemente, né, porque efetuando disparos pelas costas, né, aí certamente vai configurar aí emboscada, porque é uma emboscada, porque foi armado um motivo de emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima, né, os disparos foram efetuados nas costas, aí vai saber o motivo, né, se é motivo topo, topo, fútil, por aí vai, né. O Fantoni, quem tiver informação, passar aí para o 181, por diz que denúncia, ou para o 190 da Polícia Militar. O Fantoni, quem tiver informação, passar aí para o 181,